Pra que falar se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é imenso Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é imenso E o meu amor é imenso Quando a chuva passar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é imenso 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 Eu tô carente desse teu abraço Desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata Dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda Me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva Madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro Vivo um pesadelo Um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo Ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vibra Uma poesia em forma de canção Sem você Sou caçador sem caça Sem você A solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade Sou incapacidade De viver por mim Sem você Sem você Eu sem você Eu tô carente desse teu abraço Desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata Dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda Me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva Madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito prisioneiro Vivo um pesadelo Um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo Ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vibra Uma poesia em forma de canção Sem você Sou caçador sem caça Sem você Sem você A solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim Sem você Sou caçador sem caça Sem você Sem você Sem você Sem você Eu sem você Sem você Sem você Sem você Eu sou o brilho dos teus olhos ao milhar Sou o teu sorriso ao ganhar um beijo meu Eu sou o teu corpo inteiro a se arrepiar Quando em meus braços você se acolheu Eu sou o teu segredo mais oculto Teu desejo Teu desejo mais profundo o teu querer Tua fome de prazer sem disfarçar Sou a fonte de alegria Sou o teu sonhar Eu sou o teu sonhar Eu sou a tua sombra Eu sou o teu guia Sou o teu luar em plena luz do dia Sou a tua pele e proteção Sou o teu calor Eu sou o teu amor Eu sou o teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou o tua saudade reprimida Sou o teu sangrar ao ver minha partida Sou o teu peito a apelar e gritar de dor Ao se ver ainda mais distante do meu amor Sou o teu ego Tua alma Sou o teu céu O teu inferno A tua calma Eu sou o teu tudo Sou o teu nada Sou apenas Tua amada Eu sou o teu mundo Sou o teu poder Sou o teu poder Sou a tua vida Sou o meu eu em você Eu sou a tua sombra Eu sou o teu guia Sou o teu luar em plena luz do dia Sou a tua pele Sou a tua pele Sou o teu calor Eu sou o teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou a tua saudade reprimida Sou o teu sangrar ao ver minha partida Sou o teu peito a apelar e gritar de dor Ao se ver ainda mais distante do meu amor Ao se ver ainda mais distante do meu amor Sou o teu ego Tua alma Sou o teu céu O teu inferno A tua calma Eu sou o teu tudo Eu sou o teu amor Eu sou o teu amor Eu sou o teu amor Eu sou o teu amor